Oi pessoal, voltando aqui para falar de umas comprinhas que eu fiz de alguns produtos brasileiros e outros que não são brasileiros. E alguns produtos também que o Jorge comprou. Eu comprei mescal, desse grande, e custou R$ 4,89. Esse eu comprei no Cebras, da Lafayette. Para colocar nas revistas da Avon, para não ficar muito feio, eu vou e compro algumas coisas. Aí eu comprei também esse azeite aqui, ouro da terra. É um azeite extra virgem, mas ele é de Portugal. Um azeite, ouro da terra, custou R$ 2,79. Esse vidrinho é de 250 ml. Extra virgem, eu amo, gente, eu amo azeite extra virgem da salada. Não gosto de ficar sem azeite, não. Eu amo, é paixão. E eu comprei também tapioca. Essa tapioca aqui, eu vi um pessoal comentando dessa marca, Aquio, que chama essa tapioca marca Aquio. Ela tem umas sugestões aqui de recheio. É uma tapioca fabricada e distribuída pela Aquio Produtos Alimentícios Limitados. Essa é lá de Guarulhos, São Paulo. Olha, eu achei ela bem fininha, então acho que ela é bem especial. Eu fiz crepioca. Eu fiz uma crepioca outro dia recheada com peito de peru, cebola, tomate, orégano e queijo moçarela ralado. Nossa, eu amo, sabia que é a tapioca? Então, vou ficar combulando muito aqui. Eu comprei ontem na padaria esses casadinhos de goiaba, na padaria Bertel, na padaria brasileira. Custou só R$4,50. Muito gostosa. Vem bastante, eu vou ter comendo algumas. Eu vou dar uns para a minha amiga. Eu comprei também essa farinha de mandioca aqui diferente. É uma farinha amarela fina. Ela vem nesse pote aqui, eu acho super prático. Às vezes compra no saquinho, aí tem que colocar no pote. Essa aqui já está no pote, ela é mais prática. Ela está aqui da marca Amafil, são 500 gramas de farinha. Aí está escrito aqui em espanhol, mas é um produto do Z do Paraná, Cianorte. E aqui está escrito em doce brasileira e tal, os dados da farinha. E aqui está em caçava flor. Está em inglês e espanhol. Aqui no rótulo, aqui na frente. Aí, não testei ainda não. Então, fiz polenta, fiz polenta, fiz taioba, que o Jorge comprou taioba no Ceabas também, da Wilson. Aí eu fiz polenta, taioba. O Jorge tinha comprado aquele carneiro lá. O Jorge achou muito apimentado. Nem comi tudo não, muito grande. E eu comprei esse suco também, que eu achei bem gostosinho. Esse suco de maçã orgânico, lá no Ceabas também. Esse aqui é americano. Esse aqui é daqui mesmo. Eu gostei, achei bem gostoso. Aquilo é de Rosaline, Nova York. Ele é daqui mesmo. Aí eu achei bem gostoso. Eu adoro o suco de maçã. Tem muito, depende, né? Tem uns que são muito azedas, mas quando eu vi esse orgânico, aí foi, deve ser gostoso. E é mesmo. Essa marca aqui é muito boa. Só que veio, esse aí foram três, foram três, três, veio três num pacotinho. Estou só um oitenta e nove, olha. Depois de um pacotinho, só que sem gelar. Aí eu coloquei na geladeira. Eu já tomei, eu já adorei. Amei de paixão. Comprei também Sazon Legumes, do Brasil, que eu prefiro o Sazon do Brasil. Aqui tem um Sazon aqui, mas é super esquisito. Não é a mesma coisa. Um sabor super estranho. Tem muito colorau. Outra hora tem muito açafrão. Então, eu comprei também esse suco aqui, esse chá aqui de capim-cidreira, que é marca Leão. Eu não tenho vontade de tomar um chazinho de capim-cidreira. Não, não tenho medo, não. Tô até fechado, entendeu? Vamos ver se eu consigo tomar. Esse é o meu bolozinho, ele dá a vó. Que vem um bolo com a xícara, sabe? Eu tô querendo fazer um chazinho. Porque, quando eu morava no Brasil, na outra casa, minha mãe tinha um pé enorme de capim-cidreira, sabe? E é gostoso o chá. E é bom pra cólica também, né? O chá. Comprei também esse caldo quinó aqui de legumes. Deixa eu ver se esse aqui é do Brasil. Esse aqui não sei se é do Brasil. Acho que é do Brasil. Porque tem uns caldo quinó que vem de Portugal. Ah, esse aqui acho que é de Portugal. O negócio de leve ao lume é coisa portuguesa. O brasileiro não fala leve ao lume. Esse aqui é um caldo quinó, porém é de Portugal. Eu comprei também essas castanhas aqui de caju. Que aqui fala que pode ser da Brasil, da Índia, do Vietnã. Não, não entendi o capim, mas a gente não sabe de onde que vem. Ao certo. Castanhas de caju. Comprei também... Esse castanhas de caju custou R$3,99 o pacote. E comprei essa aqui, castanhas do Pará. Aqui é chamado de Brasil Nuts. É, custou R$7,99 o que o Jorge acha um absurdo. Fiquei assim o caro. Mas eu prefiro comprar aqui porque ele fica tomando remédio. Porque eu tenho muita cânibra. Então, eu consumi um, ou dois, ou três castanhas no máximo. De cara, é... Esse castanho do Pará. É mentira, porque eu queria fazer o vídeo. É, pra evitar cânibras e tomar água de coca. O Jorge compõe essa água de coca aqui também. É, da Vital Coconut Ouro. Deixa eu ver se essa aqui... É do Brasil, assim, tá vendo? Essa água de coca aqui é do Brasil. Vital. Não sei se é que tem por aí. Deixa eu ver se eu consigo descobrir qual região que ela é. A senha de dobrada é São Paulo. Talvez não tem em Minas Gerais. Bora. Então, aqui tá escrito água de coco verde do Brasil, 5%. Água de coco, 100%. Coco verde do Brasil. Não reconstruída, não concentrada. Aqui tá escrito em português. E do outro lado, tá escrito em inglês. Entendeu? Geralmente, assim mesmo. Em dois idiomas. Dois até três idiomas. Às vezes tem em espanhol, português e tal. E voltou a ter banana prata também lá no Ceaba da Wilson. O Jorge comprou aqui. Esse aqui vem... É, vem um fechinho assim, tá vendo? Dessa marca aqui, Brasnica. Fritas tropicais. Banana prata. Olha que delícia. O senhor sumiu, mas tá uma delícia essa banana prata. Tá saborosíssima. Tá docinho, igual mel. Aí, muito gostosa. Amo banana prata. Hum, muito bom. E o Jorge comprou também, outro dia, esse requeijão aqui, sabor da Itambé. Esse aqui é de Minas Gerais. Requeijão cremoso, sabor ervas finas. Ah, é muito gostoso esse requeijão sabor fino. Eu coloquei até na massa da crepioca e depois coloquei também um pouco no recheio. É, acho que é isso mesmo. Então foi isso. São as coisas que, tem coisas que o Jorge comprou e tem coisas que eu comprei. É, aqui, é, castanhas, essa estação de caju e o Pará, eu vou comer essa banana prata também. Que eu vou experimentar mesmo, já suprimentei o casadinho, que eu já comecei a ser recheado com doce de leite. Agora eu vou experimentar depois o... Esse aqui, esse chá de capricideira. Que é a marca lá. E também não suprimentei também a farinha e o azeite ainda também. Porque ainda tinha um resto de azeite do outro. Aí eu tava primeiro com esse, pra começar esse outro aí, olha. Então, depois eu falo se eu gostei, não. Aí quem quiser comer farinha de mandioca, eu acho que essa aqui, eu achei interessante. Essa amarelinha, sabe? Não sei se o pessoal colocou açafrão nela. É, eu lembrei uma vez... Ah, tá, ele tem açafrão, curcuma. Tá escrito que tem. É, tem açafrão nessa farinha. Então é muito bom, açafrão é muito bom pra saúde. Minha mãe, quando tava em casa, aí, que açafrão é ótimo. Os pulmões e tudo. E eu gosto muito de açafrão. Eu lembro que uma vez eu comeu uma farinha assim, amarelinha, no interior de Minas Gerais, sabe? Uma cidadezinha, lá perto de Patimia, joanésia. Aí eu só achava tão gostosa daquela farinha entorradinha. Não sei se é sempre a mesma coisa. Mas, às vezes, enquanto que eu como farinha, eu não sou uma assim, uma vez me dá azia. Eu queria fazer assim, um feijão tropeiro. Aí eu já tenho a farinha assim, sem ser aquela farofa, sabe? Porque a farofa pronta já vem com sal, já precisa não alterar o sabor. Essa aqui é farinha pura, porém, ela só tem açafrão. E tinha da branca também, torrada. Aí eu escolhi essa aqui, eu nem olhei, não. Aqui tá falando cores naturais, cúrcuma ou achiote, que é em espanhol. Quer dizer que ela tem cloral e açafrão. Entendeu? E ou não. E ou açafrão. Não tem um certo aqui falando direitinho. Aqui tem um espanhol aqui, sabe? Falando que pode ser um cloral ou açafrão. Aí, espero que seja gostoso. Como fazer um feijão tropeiro com farinha pura mesmo, mandioca. Sem ser com aquela farofa pronta, sabe? A farofa pronta parece que tem um pouco de fubá. A única coisa que vai ter é um cloral ou açafrão. Eu acho que vai ter safrão ou uma pitada de carne. Então, é isso. Essas aqui foram algumas das minhas comprinhas. O que eu comprei foi as façanhas, o chá, a farinha, o azeite, o suco, o sazão de legumes, o quinoa de legumes. O que eu acho que eu comprei foi a água de coco, o requeijão, a banana e tal. Eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei também a tapioca. Eu gosto de ter tapioca, mas eu gosto mais de fazer crepioca. Eu amo crepioca, gente. É muito gostoso. Eu só gasto no ovo, só. Aqui em casa tem sempre o ovo. E o recheio, eu coloco, às vezes, o que sobrou, eu coloco recheio de atum. Sei lá. O que tiver de gostoso. Eu gosto de uma carninha esfiada. É muito bom a crepioca. Então, esse aqui, se você quiser experimentar esse aqui, eu acho novidade, né? Eu achei super baratinho. Já vem no potinho, bem prático do que ficar virando outro pote e tal. Aqui eu vou deixar sempre nesse potinho aqui, que eu achei legal. Aí, quem quiser experimentar essa farinha aqui, ó. A mafio, tá? Dessa marca aqui, tem lá no Cervo de Lafayette. E o requeijão. O requeijão, esse aqui, eu acho que tem também lá no Cervo de Lafayette. E tem o da Lúcio, sem ligar. Então, é isso. Umas coisinhas. Pra mim, o principal aqui de tudo é a minha banana prata, que eu amo de paixão. Então, esses aqui são as delicinhas que a gente comprou. Eu e o Jorge compramos essa semana. Eu queria mostrar pra vocês. Tá bom? É pra vocês verem que aqui a gente alimenta direitinho. Sabe? Eu gosto de uma alimentação assim. Bem básica. Aquela alimentação que eu já tô acostumada no Brasil, sabe? Sem muito negócio de diet, fit, essas coisas. Eu não curto muito, não. Eu gosto mais assim. Sou coisa mais da terra mesmo. Coisa de alimentação mais de roça. Comida mais forte. Então, tá. Ok, beijos. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.